A vida só tem sentido, quando se tem um amigo, o abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, cura comigo. Certa para que o Espírito Santo me inspire a tocar o coração que precisa ouvir o que eu vou falar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Talvez a dor que você sente não seja a pior dor que você sente. A pior dor que você sente é quem sabe a dor da indiferença de alguém que ao seu lado não te dá a mínima importância. Que ironiza a dor que você sente. Que relativiza as coisas que você fala. Dizendo, imagina, isso não é nada. Está chorando de barriga cheia. Essa insensibilidade. Ou, quando nos tornamos invisíveis aos olhos daqueles que estão ao nosso lado. Muitas vezes essa dor é maior do que as nossas feridas. E as feridas podem ser emocionais. As feridas podem ser físicas. Aquele estômago que dói, dói, dói. Mas o fato de ninguém se importar com esse estômago que dói, dói, dói. Dói mais do que o próprio estômago. Há uma passagem bíblica que sempre me chama a atenção. Jesus se aproxima da sogra de Pedro. E ela está com febre. E ela está na cama. E Pedro, com os outros apóstolos. Discípulos de Jesus. Não sabe o que fazer porque. Todos estão na casa dela, da sogra. Dele. E não tem nada para servir. Ou melhor, precisaria de alguém que tomasse iniciativa. Diz a palavra de Deus que Jesus se aproxima dela. Ela está na cama. Ela está com febre. E diz a palavra de Deus que Jesus toca nela. E a partir do momento que Jesus toca nela, diz o texto bíblico. Que tudo se transforma. Tudo muda. A partir daquele momento. Ela recupera as forças. Diz o texto bíblico. Ela se coloca em pé. E a partir daí. Ela começa a servir. Não só Jesus. Mas aqueles que vieram visitá-la. Com Jesus. Minha gente. O fato de Jesus ter dado atenção àquela mulher. Fez um bem tão grande. Que acabou curando aquela mulher. Quantas e quantas vezes na vida. A dor que a gente sente. Seria curada. Seria possível ser curada. Com um pouquinho de atenção. De alguém que está ao nosso lado. Você já viu por exemplo. Quando você vai visitar aquela vovó. Que já está bem velhinha. E ela começa a contar. Das coisas que ela viveu. Lá na infância dela. E quando você se despede dela. Você fala. Nossa avó. O que aconteceu? Você está muito melhor. Do que quando eu cheguei aqui. Claro. Você deu importância. A dor dela. E talvez a dor dela. Fosse baseada. Na solidão. Talvez a dor dela. Fosse baseada. Na sensação de. Eu não sou importante para ninguém. Eu não sei as coisas que você tem vivido. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho certeza. Existe um Deus. Que não. É indiferente. A sua dor. Existe um Deus. Que. Se importa com aquilo que você vive. Com as coisas que você tem enfrentado. Com as batalhas que você tem vivido. Existe um Deus que sabe. Das suas feridas. E ele está cuidando. Lembrar de onde você veio. E aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Eu acho tão bonito quando esse programa vai despertando a sensibilidade. De algumas pessoas. Ou de muitas pessoas. A Lúcia Alves Mourão. Lá do Rio de Janeiro. Daucides. Eu tenho uma filha especial. Que tem síndrome de Down. Ela se chama Patrícia. E tem 53 anos. Deus mandou te falar. Ano passado. Ela foi diagnosticada com um tumor. Fez a cirurgia. E foi um sucesso. Eu sei que Jesus a curou. E o seu programa me ajudou muito também. Com suas palavras. Eu me senti amparada nos momentos difíceis. Uma vez ouvindo você falar sobre amparo maternal. Uma instituição. Que. Sempre vocês falam aí no programa. Que ampara mulheres. Que estão grávidas. E muitas delas em situação de desamparo. Então eu decidi fazer e doar uns sapatinhos e casaquinhos para os bebês. Por favor. Entregue para eles. Obrigada. E fiquem em paz com Jesus. Lúcia Alves Mourão. Isso é carinho Lúcia. Isso é carinho. Isso é amor. Tem uma música bonita que diz assim. Mãe. Hoje eu descobri que eu cresci. Que bom que a gente cresce na vida. Mas a ternura de mãe. Continua no coração da gente. Mesmo que você não tenha sentido o carinho e o amor de uma mãe. Da sua mãe. Da sua mãe. A genitora. Da sua mãe. Na genética. Mas existe. Uma mãe. Que nos acolhe assim. Dessa forma. Que Nossa Senhora abençoe todas aquelas pessoas que agora estão com o mesmo sentimento. Quando o sucesso não traz. Quando o sucesso não traz. A paz que a gente é sozura. Fica na paz. Lúcia Alves Mourão. Fica na paz. Obrigado. Que abraço é seu, Lúcia. E chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo. Vou ficar mais perto do teu sentimento. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição. Falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu comando. Em janeiro, a luz da oração pelas famílias está brilhando na programação da Rede Vida. Junte-se a nós em uma programação especial dedicada à Sagrada Família de Nazaré e pela restauração das famílias. Cada momento que você estiver com a gente significará uma prece pela união, amor e harmonia nos lares. Deixe a fé guiar seus dias e fortalecer os laços que nos unem. Não perca esta oportunidade de vivenciar momentos de reflexão e espiritualidade clamando pela restauração da sua família. Sintonize na Rede Vida e viva momentos especiais com a Sagrada Família de Nazaré e viva o mês da restauração familiar em nossa programação. Rede Vida, o canal da família. Eu preciso de você, mas preciso de verdade, sabe? Se eu digo assim, pega esse telefone e liga agora, é porque realmente eu preciso para manter esse programa nas madrugadas. Eu preciso da sua mão estendida. 0 operadora 11 4200 8080. Eu tenho aqui o nome dos novos benfeitores. Gente, eu agradeço a vocês, tá? Ana Flora, muito obrigado, viu? A Crispiniana, Érica, obrigado, tá? De coração. Francisco, que Deus te proteja. Obrigada. Geneir. Obrigado. Graça. Ieda. Isabel. José. Muito obrigado. Josefa. Que Deus te abençoe. Leny. Maria de Lourdes. Marina. Obrigado, Meire. Namir. Obrigado. Prece de criança. Deve então começar. Neucides. Osmarina. Paula de Souza. Priscila. Osângela. Solange. Sueli Francisco. Você sabe que graças a vocês a gente está conseguindo levar adiante mais um dia de programa. Benedita Marcial. Sei que você já é benfeitora e entrou em contato para se tornar madrinha. Clete. Obrigado. Inês. Muito obrigado. Lourdes. Que Deus te abençoe. Maria Catarina. Deus te abençoe. Mariângela. Obrigado. Marina. Obrigado. Vanderlei. Muito obrigado. Essas são pessoas que estão estendendo as mãos e dizendo, olha, podem contar comigo. Tem outras pessoas que me escrevem trazendo os nomes, as intenções, os pedidos. E a gente deposita tudo diante dessa imagem da Sagrada Família. Obrigado a todos vocês. Eu tenho aqui os nomes daqueles que clamam aos céus. Pode ter certeza. Seu nome é colocado diante da imagem da Sagrada Família. Pedindo a Jesus, Maria, José, bem socorro daqueles que mais precisam. Letícia, estou rezando por você. Luiz Carlos, Luiz Torres. Todos esses nomes, todos esses nomes consagrados agora diante dessa imagem de Nossa Senhora. Essa imagem de Jesus. Deus, essa imagem desse homem santo, né? São José. Sagrada Família de Nazaré. Olhe para os nomes dos nossos benfeitores e nome daqueles que nos pediram oração. Eu creio e tomo posse dessa graça. Amém. Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez Que a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora Meu marido é muito grosso comigo e não demonstra amor por mim Não fala comigo e quando eu falo, ele não responde Como é difícil essa convivência O que eu faço, meu amigo? Você sabe que a palavra, a pessoa grosseira É um espinho na carne da gente É um sofrimento que Só quem tem uma pessoa grosseira ao lado Sabe o que isso significa Aí você me pergunta assim Dalsídio, e agora? E agora é o seguinte, minha filha Primeira coisa Precisa manter a calma Porque se você entrar também no campo da grosseria Você deixa de ser quem você é E você passa a imitar essa pessoa grosseira Então, não permita Que a grosseria da outra pessoa Tenha poder sobre você Adalcides, o que eu faço? Respira fundo Busca o seu ponto de equilíbrio Segunda coisa importante Comece a perceber que essa pessoa Não é grosseira só com você Ela é grosseira Em geral A pessoa quando é grosseira Ela é grosseira com o porteiro Ela é grosseira com a mãe Ela é grosseira no ambiente de trabalho Ela é grosseira nos relacionamentos Não leve para o lado pessoal Lembre-se de que A forma como a pessoa se comporta Pode ser reflexo das emoções e problemas internos Dessa pessoa Por isso que Alguns comentários grosseiros que ela faz Ela está falando mais dela Do que de você Terceiro ponto importante Tenta praticar um pouquinho a empatia Compreender as razões que estão por trás Desse comportamento grosseiro dessa pessoa Você sabe que Ela pode estar nesse comportamento grosseiro Porque Ela está passando por exemplo Por uma situação muito Grave de estresse Ou Algumas frustrações É? Algumas frustrações Nos levam muitas vezes A estarmos um pouquinho mais ríspido Em relação às pessoas Tentar olhar a partir do olhar do outro Pode te ajudar Tentar se colocar um pouquinho No lugar dessa outra pessoa Eu não estou falando que isso aí Justifica a grosseria dela, tá? Eu estou te tentando Eu estou tentando Te mostrar Que existem algumas coisas Que você pode fazer Estabelecer limites também A pessoa está sendo excessivamente rude Desrespeitosa É importante estabelecer limites Limites saudáveis, sabe? Mas você dizer De uma forma Acertiva Que você não aceita ser tratada Com grosseria Só que Você vai dizer isso De um jeito não ríspido Mas de um jeito gentil A gente pode dizer Coisas duras Com delicadeza E você vai Através da sua prática Tentar ensinar Essa pessoa A ser mais Delicada Então você vai mudando A dinâmica De interação Escolha As suas brigas As suas discussões Tem discussões Que com pessoas grosseiras Se a gente entra nessa Energia Nessa vibe E nessa sintonia A gente A gente acaba se desgastando E a gente acaba não convencendo Essa pessoa Então em alguns momentos É se afastar um pouco Evitar entrar em debates Que não vão trazer nenhum benefício Ter essa delicadeza, sabe? Mesmo num ambiente hostil Mostra quem você é Assim como o outro Está se mostrando Muitas vezes Descontrolado O outro está se mostrando Muitas vezes Sem controle emocional Desajustado Você por sua vez Vai diante dessa situação Estar inteira Estar inteira Mas isso exige O que é um Autodomínio Não é ficar Engolindo sapo Não é isso Mas é saber A hora certa De falar O jeito certo De falar Deixar claro Que determinadas coisas Você não aceita E você não quer Quanto mais A gente se posiciona Mais a gente É respeitado Quando a gente Fica aceitando Tudo Sabe É fácil Que alguém Ultrapasse os limites E tripudie E aí bate Aquela sensação De eu não sou nada Sabe quando Essa sensação De eu não sou nada Vai dominando A gente Sim porque O outro Com sua grosseria Poderá Ir tendo Um poder Que a gente Vai dando Que quando a gente Percebe A gente já Não tem mais voz A gente já Não tem mais emoção A gente já Não tem mais Noção Do próprio valor Pensa nisso Encontre o seu lugar Sua postura O seu sim Seja sim O seu não Seja não Algumas concessões Que a gente faz São concessões Que não são boas Algumas aceitações Que a gente Acaba Engolindo Não nos fazem bem Quem ensinou isso? Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples Doce Generoso Pacífico De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome Era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tanto Amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio E em casa de Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo A escutar Histórias Tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enche o coração De paz Tão infinita E seu nome Era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tanto Tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço E em casa De Simão Naquela relva No entardecer O mundo Viu nascer A paz De uma esperança Seu jeito Puro De perdoar De perdoar Fazia o coração Voltar a ser Criança E seu nome Era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tanto Tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi O mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seu jeito Honesto Te denunciar Mexeu na posição De alguns Privilegiados Que mataram A Jesus De Nazaré E no meio De ladrões Puseram Sua cruz Mas o mundo Ainda tem Medo De Jesus Que tinha Tanto Amor Que tinha Tanto 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 Amor Que horas Você vai Chegar Estava Falando Com quem Ao telefone Quando Você vai Começar A praticar Alguma Atividade Física Já Comeu Já Marcou Um Médico Por que Você Não Vai Dormir Mais Cedo Todas Essas São Algumas Das Perguntas Que Já Fizemos Em Um Relacionamento Mas A Pergunta É Com Qual Objetivo Cuidado Ou Controle A Psicóloga De Família Maria Silva Todeski De Souza Explica Que Na Maioria Das Vezes Enquanto A Pessoa Cuidadosa Tem A Preocupação De A Segurar O Bem Estar E Segurança De Sua Parceria O Controlador Tende A Desrespeitar A Individualidade Do Outro Pois Se Preocupa Apenas Em Aliviar As Suas Próprias Inseguranças E Atender Suas Necessidades Quando Há Espaço Pela Esfera Individual E O Foco É Atenção E Cuidado Por Amor E Zelo Ao Outro Trata Se De Uma Relação De Cuidado Entretanto Quando Não Há Espaço Para Individualidade De Alguém No Casal E Há Necessidade De Controle E Atitudes De Dúvida E Insegurança Trata Se De Uma Relação Com Algum Tipo De Controle Com Passar Do Tempo Nota Se Alguns Impactos Negativos Sendo O Ataque O Padrão De Comportamento Do Controlador Que É Enfrentado Com Contra Ataque Ou Afastamento Assim Se O Outro Na Tentativa De Se Defender Contra Ataca Com Críticas E Fala Mais Explosiva O Casal Passa A Ter Que Lidar Com Conflitos Constantes Portanto O Comportamento De Controle Tende A Colocar Um Casal Em Crise Seja Por Conflitos Explícitos Ou Conflitos Implícitos E Silenciados Interessante Né? Muitas Vezes Dá a Impressão Que É Cuidado Mas É Controle Há Uma Diferença Sutil Entre Cuidado E Controle Onde É Que Você Foi Que Horas Voltou Deixa Eu Ver Seu Celular Existe Um Ponto Bem Sutil Quando Você Tem Uma Preocupação Com A Outra Pessoa Ou Quando Você Tem Uma Preocupação Em Relação A Você Mesmo Nesse Relacionamento Pelas Suas Inseguranças Você Passa A Ser Uma Pessoa Controladora Você Está Sempre Em Cima Marcação Cerrada Como a Gente Costuma Falar Tudo Isso Vai Tomando Conta Do Coração Da Gente Se A Gente Não Toma Cuidado E A Gente Passa A Perder A Espontaneidade Dentro De Um Relacionamento No Relacionamento A Dois Existe Um Negócio Chamado Confiança Que Se Você Não Tiver Confiança Esse Relacionamento Vai Por Água Abaixo Você Pode Até Continuar Junto Sob O Mesmo Teto Abaixo Do Mesmo Teto Mas Você Vai Começar A Perceber Que Essa Desconfiança Ela Vai Minando O Relacionamento Toca O Telefone Do Outro Celular Do Outro Aquele Frio Na Sua Barriga Ele Entra Em Casa Você Já Vai Se Aproximar Para Ver O Cheiro De Perfume Que Ele Tem Minha Gente Vamos Ser Bem Sinceros Isso Não É Vida Né Isso Não É Vida Essa Desconfiança Constante De Que O Outro Tá Aprontando Alguma Coisa Eu Não Estou Falando Para Você Ser Ingênuo Estou Falando Para Você Ser Bobinho Não Estou Falando Para Você Tapar O Sol Com A Peneira Eu Estou Simplesmente Dizendo Para Você Se O Se O Relacionamento Está Baseado Na Desconfiança Esse Relacionamento Talvez Já Tenha Acabado Há Muito Tempo Há Uma Música Bonita E Essa Música Bonita Ela Vem Falar Do Nosso Encontro Com O Coração De Deus Em Algumas Atitudes Nossas A Gente Mostra O Desespero Né Em Alguns Controles Que A Gente Quer Ter Mostra O Quanto Estamos Fragilizados Na Agitação Desse Coração Eu Digo Acalma Meu Coração Senhor Acalma Meu Coração Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração O Vento Está Soprando Mas É Te Adorando Que Venço Uma Aflição Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração Só Venço Esse Mundo Se For Tua Presença Acalma O Meu Coração Maria Maria e José Viviam Em Nazaré Eram Pessoas Muito Boas Eles Se Amavam E Iam Se Casar Um Dia O Anjo Gabriel Foi Até Maria Ele Disse A Ela Que Deus A A Abenço Maria Gabriel Disse A Maria Que Ela Seria A Mãe Do Filho De Deus O Nome Dele Seria Jesus E Ele Seria O Rei De Todas As Pessoas Juntas Maria Disse Que Ela Obedeceria Ao Pai Todo Poderoso E Seria A Mãe De Jesus Vocês Perceberam Que os Sábios Vieram Procurar Jesus A A gente Até Costuma Falar Os Sábios Do Oriente Vieram De Longe Guiados Por Uma Estrela E A Gente Refletiu Sobre Isso Nesse Tempo Que A Gente Passou De Natal Quando Você É Sábio Você Procura A Fonte Certa O Que Anda Com Sábios Diz A Palavra De Deus Ficará Sábio A Gente Não Nasce Sábio A Gente Simplesmente Nasce Com Quem Você Anda Quem São As Pessoas Que Estão Ao Seu Lado Quem Você Escolhe Para Ser A Sua Companhia Fazer Essa Pergunta É Importante Sabe Tem Gente Que Escolhe Mal E Acaba Por Ser Levado Por Maus Caminhos Caminhos Perigosos É Por isso Que a Palavra De Deus Em Vários Momentos Diz Da Companhia Quem São As Suas Companhias Você Sabe Que A Companhia De Alguém Pode Nos Levar Ao Fundo Do Poço Ao Abismo Por isso Que Hoje É Dia De Pedir A Deus Senhor Que Eu Não Acompanhe Os Maus Que Eu Tenha Sabedoria Nas Minhas Escolhas Se Quiser A Sabedoria Esteja Ao Lado De Pessoas Que São Sábias Tem Uma Música Bonita Que Daqui A Pouco Vou Colocar Daqui A Pouco Ela Fala Do Homem Bom O Homem Bom Vai Plantando As Coisas Boas Ao Longo Do Caminho Eu Gosto De Me Aproximar De Pessoas Que São Boas Por Isso Eu Sempre Tive Como Amigos Pessoas Velhas Idosas Pessoas Que Eu Digo Assim Essa Pessoa É Sábia E Aquilo 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 Faz Bem A Alma A Alma O Coração Pode Perceber Todo Sábio É Caminhado Na Vida É Experiente Na Vida Por Isso Que A Gente Se Enriquece Quando A Gente Se Aproxima De Pessoas Que São Sábias Pessoas Calejadas Pessoas Que Já Enfrentaram Grandes Tribulações Grandes Lutas Pessoas Boas Se Cerque De Pessoas Boas E Você Será Uma Pessoa Boa Você Será Uma Pessoa Melhor Se Cerque De Pessoas Que São Boas E Você Será Uma Pessoa Melhor Note Que Isso Que Eu Estou Falando Não É Uma Simples Teoria É Experiência Prática De Vida Se Eu Fui Ao Longo Da Vida Me Tornando Um Ser Humano Melhor Foi Porque Eu Fui Me Aproximando De Pessoas Melhores E Eu Ainda Me Aproximo De Pessoas Que São Melhores Que Eu Porque Me Aproximando De Pessoas Boas Eu Eu Me Eu Encontrando Mais com o coração de Deus Vê Vê Outra Madrugada Que Vem Chegando Fala com os passarinhos Brinca com as flores Vai meditando Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor Quer a felicidade da humanidade seja onde for Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando Meu nome é Maria do Carmo Moro em Jucasa Estado do Município do Ceará Há quatro anos Eu perdi meu filho Você dá muito exemplo Da minha história Comparo muito a minha Comigo Me deixa sempre aliviada Quando eu escuto suas palavras Seus conselhos Desde quando eu comecei a assistir seu programa Que eu melhorei mais Mas eu chorava noite e dia Obrigada, Tauzite Pelo conforto Suas palavras que você comporta a gente Maria do Carmo De Jucasa No Ceará Esse abraço É com todo o amor do meu coração Que Deus te abençoe e te proteja Que falta um abraço Que falta nos faz um amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Sabe que nós estamos Nesse mês de janeiro Fazendo uma grande campanha Para recolher Os nomes Dos membros Da família Daqueles que estão São nossos benfeitores E estão precisando de oração Então se você pegar o telefone agora Você sabe que Neste momento de madrugada Ninguém vai atender você Mas o seu número Já vai ficar registrado E eu quero que você Entre em contato com a gente Porque Ao longo das próximas horas A minha equipe vai entrando Em contato com você Vai retornando sua ligação Vai falando com você E essa equipe Ela vai também fazendo O seu cadastro Se você ainda não é benfeitor Nós estamos recolhendo Os nomes Daqueles que Você quer que a gente Coloque em oração Você sabe que Todos os dias A gente recolhe os nomes E coloca sobre o altar Você que é benfeitor Tem uma missa por dia Todos os dias Na sua intenção Você sabe que nós estamos Numa grande campanha E essa grande campanha Tem nos ajudado A vencer grandes tribulações Porque não é fácil Manter um programa Nas nossas madrugadas É um desafio gigantesco Gigantesco Minha gente Fazer televisão É um negócio muito caro Você imagina Que fazer televisão Significa A gente Investir Não só em pessoas Mas em tecnologia Tecnologia de ponta Imagina que nós temos Um satélite Trabalhando pra nós agora E esse satélite Tá Jogando Essa imagem Pro Brasil Inteirinho De tal forma Que aí No lugarzinho Distante Que você mora Você consegue Acompanhar A programação Da Rede Vida Graças Aqueles que são Os nossos benfeitores Porque se não for você Benfeitor Eu não consigo manter Esse programa Nas nossas madrugadas Zero Operadora 11 42 00 80 80 Eu não quero nada Pra mim Nada da sua doação Eu tenho direito Mas Eu quero que A sua contribuição Nos ajude A manter Esse programa Nas nossas madrugadas O Dom Fernando Diz assim pra mim Dom Fernando Figueiredo Dalsides Recolhe os nomes Na madrugada Aqueles que estão ligando Também Na intenção deles Eu já coloco A missa Logo de manhã Dom Fernando Fala dessa missa Vai lá Minha saldação Fraterna Amiga A todos vocês Bençãos E graças Do bom E misericordioso Deus Estamos aqui Na capela Dos santuários Nossa Senhora Mãe de Deus Faço um convite Todos os dias Aqui me encontro Celebrando a Santa Missa Cinco e meia da manhã E rezo Por todos Queremos que Sempre e cada vez mais Nossa vida esteja em Deus E neste mês Vamos Orar de modo todo especial Pelas nossas famílias E por isso dizemos Jesus Maria e José Nossa família Vossa é Que assim seja Para você Para todos Cada um de nós E para o nosso Brasil Você entendeu O Dom Fernando Recolhe todas as intenções Que chegam E ele vai Colocando sobre o altar E todos os dias Cinco e meia da manhã Ele celebra a Eucaristia Você que é bem feitor Você que recebeu Recebeu Esse Essa cartinha Esse boleto Você tem aqui dentro Sempre uma mensagem Minha Uma oração E você tem também Sempre uma imagem Bonita Que é a imagem do mês Alguns Benfeitores São fiéis E pelo fato De serem Benfeitores Fieis Recebem a cartinha Todos os meses Se você não recebe Essa cartinha Todos os meses Talvez seja Pelo fato Que você Deixou de nos ajudar Então Eu venho pedir Entre em contato Com a gente Para refazer O seu cadastro Para se Reconectar Com a gente 0-11-4200-8080 Eu preciso muito Da sua ajuda Para manter Esse programa Nas nossas madrugadas Se você Dizer assim Downseeds Eu acho que Vou ser mais prático Eu já vou fazer Logo Minha doação Com a chave Pix Está aqui Chave Pix Aparecendo 11-970-610457 Se você For rápido Você já faz Logo a sua doação E Nesta madrugada Ainda Você já nos ajuda A darmos passos Porque Cada dia É um Passinho a mais E tem sido Uma luta gigantesca Minha gente Tem sido Um grande desafio Mas Eu conto com você Minha mão está estendida Volto a dizer Eu não Eu não me beneficio Da sua doação Esse foi O acerto Que eu fiz Entre mim e Deus Mas Eu sei que A sua doação É a que possibilita Esse programa Existir 0 operadora 11-4200-8080 Ou A chave Pix Que acabou de aparecer E você pega E faz a sua doação Agora Vamos fazer o seguinte Eu vou dar 30 segundos Para você tirar Uma foto Onde tem O número do telefone E tem a chave Pix E as tuas coisas Aí na tela Da sua TV Você pode escolher O que você quer fazer agora E nesses próximos 30 segundos Você vai tomar Uma decisão Ou vai ligar Para cá Ou você vai fazer A sua doação Diretamente 30 segundos Aqui ó Com essa Ilustração Com esses dados Com essa informação E você me ajudando A manter esse projeto Vai Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Canta igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova unção Pegue meu texto em mãos E nós vamos começar a rezar E esse texto Um dia nasceu Na minha alma No meu coração E eu estava Ouvindo algumas canções Que falam de abraço Abraço de mãe Eu disse Eu vou fazer o texto De Nossa Senhora Do abraço E foi uma boa inspiração Sabe Quantas pessoas Estão se sentindo Abraçadas Pelo carinho De Nossa Senhora Hoje comecei o programa Falando assim Pode ser que a sua dor Esteja sendo invisível Para aquelas pessoas Que convivem com você E trabalham com você Não fazem nem ideia Que você nas madrugadas Quando encosta o travesseiro Assim próximo do rosto O rosto no travesseiro Chora E essas pessoas Não fazem a mínima ideia Das dores que você tem enfrentado Das lutas pelas quais Você tem passado E talvez nessa solidão O que eu posso te oferecer Além da certeza Da minha oração Abraço de mãe Abraço de mãe Por isso que Eu estou colocando O Brasil inteiro Para rezar com você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém Hoje É dia de vitória Santa Maria E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe E usar a serafim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Abraça-me No teu colo de mãe Peço pela rosa Que está hoje Por fazer o cateterismo E usar a serafim É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Simone Félix Peço orações Para o meu irmão Está na UTI É agora que rezamos Pelo seu irmão Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Sueli Oliveira Peço oração Por meus filhos Alisson Aniele Por meu esposo Ademir Por minha saúde Por meus pais João e Olinda Por meus irmãos Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Maria Mendes Eu vi que você Me escreveu Tenho um dia Abençoado Da UTI Obrigado Por rezar por mim Eu rezo Por você Agora Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Geisa Você não está Sozinha Daucides Eu peço Que ore Pela minha família Pelos meus filhos Cláudio Fábio Cíntia José Roberto Meu esposo Que também te assiste Nas madrugadas Ele perde o sono Pelo seu programa Certo Você é mandado Você é mandado por Jesus No momento Estou precisando Muito me encontrar E você está Sendo um instrumento Deus te abençoe Sempre Junto com a família Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Maria Lourdes Você me escreveu Eu disse assim Você tem feito Muito por mim Pois todas as vezes Que recorro a você Pedindo oração Devido ao meu problema Delicado de saúde Nunca fiquei sem resposta Você sempre responde Com carinho Dizendo que Continua orando Por mim Essa atenção Tem me dado forças E me faz acreditar Que enquanto existirem Pessoas como você O mundo Ainda tem jeito Ainda podemos ter esperança De que vale a pena viver Maria Lourdes Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo De mãe Regina Eu vi que você Me escreveu Ela disse assim Daucides Sempre te acompanhei Pela rede de vida Nas madrugadas Mas no pior momento Da minha vida Está fazendo três anos Quando eu perdi Meu marido Meus dois filhos Num período De seis meses Cada dois meses Morreu um Você foi uma benção Em minha vida Regina Hoje Hoje é dia de vitória E eu tomo posse No teu colo de mãe Glória ao Pai Ao filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Rogai por nós Por todos nós Amém Que me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu favor Me ama Que me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu favor Me ama Me abraça Me abraça Me abraça Me esconde Me esconde Me esconde Em teu manto Como faço Para aumentar A minha fé O próprio desejo De crescer na fé Já é um jeito Bonito de crescer Porque o desejo Provoca a busca E é Jesus Quem diz Quem procura Encontra Nós podemos Comparar a vida Na fé Com a nossa vida Humana Você já ouviu Falar nos distúrbios Por que passam Algumas pessoas Que não conseguem comer A pessoa precisa comer Mas não tem o desejo Não tem a fome A vida espiritual Também precisa muito Desse desejo De comer Dessa comida O desejo Já existe Quero crescer Na fé E o alimento Não falta Temos a palavra De Deus A oração O pão do céu Que é Jesus Na Eucaristia A vida Na comunidade Os grupos De oração A possibilidade De participar De retiros Temos várias Formas De alimentar A fé Ela é o dom De Deus É verdade Mas esse dom Tem de ser Bem acolhido Querido Buscado E desenvolvido Vamos imaginar Um de nós No meio Dos discípulos De Jesus E dizendo Com eles Senhor Eu creio Mas aumenta Minha fé É assim Os discípulos Que conviviam Com Jesus Sentiam as mesmas Coisas Que sentimos